E do Instituto Gama, né? As Tavaian, Lançamento, Ação Social, Pato Futsal e o Gama, né? Estou aqui ao lado da Presidente, né? Ok. Pode chegar lá, depois a gente vai, né? Beleza? Vou conversar aqui com a Presidente, então, né? Que é a... Neuza, né? Cleuza Tioqueta, né? Isso, o Presidente do Gama. E essa ação entre o Pato e o Instituto Gama é muito importante, né, Cleuza? Bom dia. Bom dia. Muito importante pra nós. É o namoro que a gente começou e que fica dando super certo. E eu acho que são duas forças, como a gente falou aqui, né? Que valem a pena. São dois campeões. Nós somos as campeãs porque vencemos o câncer e estamos aí trabalhando e lutando pra ajudar pessoas que passam por essa mesma situação. E o Pato por ser o campeão. Então, o nosso lema vai ser campeões vestem rosa. Nossa campanha, nós ganhamos, então, as camisetas rosas, que o Pato Futsal vai, então, jogar em outubro, os jogos de outubro com a camiseta rosa e nós vamos estar juntos com eles. Verdade, né? Aliás, essas camisetas serão comercializadas, né, Cleuza? Elas serão comercializadas. Nós vamos iniciar já os contatos. Pedimos aí o apoio que nos recebam as empresas, né? Quem puder comprar uma camiseta pra, enfim, dentro da sua empresa viabilizar isso, como que vai poder fazer. Mas, pra nós, vai ser, assim, bem importante. Olha, obrigado, Cleuza, né? É importante, o senhor Cláudio tá por aqui, o pessoal do Pato, tá aqui a Mari também, né? O pessoal do Gama, enfim, os jogadores desse café do Pato Futsal, né? Agora, a presença aqui dos jogadores, né? E essa ação aqui. A presença de lançamento, camisas sendo colocadas à disposição do Gama para que sejam comercializadas e o recurso sendo arrecadado, então, com o Gama, né? É... A presença de autoridades, das autoridades e, principalmente, dos jogadores da equipe do Pato, nesta manhã, esse lançamento aqui junto ao Instituto Gama Casa, de apoio, né? Que está realmente recebendo aí o apoio do Pato Futsal. Vamos conversar aqui com o presidente Lavarda. Lavardinha, importante esse projeto, essa parceria, o Pato Futsal ajudando, colaborando com o Gama, né, Lavarda? Bom dia. Com certeza, acho que é um momento único pra nós aqui ainda, poder participar de uma causa tão importante, né? Então, vamos dar uma mínima contribuição, tentar levar o nosso nome aí pra ajudar o Gama a desenvolver a campanha 2019, né? Cura tem câncer, espalha essa ideia. E estamos muito lisonjeados e esperamos também poder contribuir na melhor maneira possível pra que o Gama alcance todos os seus objetivos. Aliás, o Pato vai jogar com a camisa rosa no mês de outubro, é isso, Lavarda? Isso, é... Mas, desde agora, a gente já disponibilizou pro Gama, né? Pra que ele possa estar aí fazendo as suas campanhas, né? Em outubro, os campeões do Pato vestirão rosa. Beleza. Quais camisas foram distribuídas ou serão colocadas à disposição aí, né? A gente deu um pontapé inicial agora, que agradeceu ao empresário Claudio Ficcote, né? Que está disponibilizando essas primeiras 20. Mas a gente quer transformar essas 20 em 100, 200 camisas, né? E que o Gama possa transformar todas essas camisas, né? E muitos recursos aí pra todas essas pessoas que necessitam da casa. Valeu, obrigado, gente, pela Vardinha. O pessoal ganha. Eu queria sim. Primeiro, fazendo esse lançamento aqui, o jogo do Pato. Johnny, importante essa parceria, né? É você que acompanhou aí, né, Johnny? Ah, não, acho que é bastante importante vincular o Pato com esse tipo de ação, né? Então, acho que é importante. A gente fica feliz de poder ajudar. E como falaram aqui, é sem fim lucrativos, é sempre buscando ajudar o pessoal aí que precisa, né? O câncer é uma doença bastante agressiva. Então, acho que é bem interessante isso aí. E o Pato, acho que dá isso também, é bem legal. Valeu, abraço. O goleiro Johnny, o pessoal todo, os jogadores do Pato, presença nesse lançamento dessa campanha, né? Entre a equipe do Pato Futsal e o Gama, esta manhã, de sexta-feira, né? O pessoal tomando café por aqui. É importante, né, Lila? Essa ajuda que o Pato está... Digamos assim, essa parceria, né, Lila? É verdade, é uma parceria saudável, importante para o movimento do Gama e importante para a cidade, para a região e pelo trabalho que eles têm, é óbvio. Valeu, abraço. Obrigado. E o pessoal, né, faz então, Lila também, da equipe do Pato Futsal. Esse lançamento, então, desta manhã, com o Gama e o Pato Futsal, tudo rosa. Um abraço. Bom dia.